Queridos amigos e irmãos, o Papa, na exortação apostólica à alegria do Evangelho, lembra que o testemunho de comunidades autenticamente fraternas e reconciliadas é sempre uma luz que atrai, que encanta, mas ao mesmo tempo dói comprovar como em algumas comunidades cristais e mesmo entre as pessoas consagradas se dá espaço a várias formas de ódio, divisão, calúnia, difamação, vingança, ciúme, a desejos de impor as próprias ideias a todo custo e até perseguições que parecem uma implacável caça às bruxas. Quem queremos evangelizar com estes comportamentos? Pergunta o Papa. Precisamos pedir ao Senhor que nos faça compreender a lei do amor. Que bom é termos esta lei, como nos faz bem, apesar de tudo, amar-nos uns aos outros. Sim, apesar de tudo. A cada um de nós é dirigida a exortação de Paulo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E ainda, não nos cansemos de fazer o bem. Todos nós provamos simpatias e antipatias. E talvez neste momento estejamos chateados com alguém. Pelo menos digamos ao Senhor, Senhor, estou chateado com este, com aquela. Peço-vos por ele e por ela. Rezar pela pessoa com quem estamos irritados é um belo passo rumo ao amor. É um ato de evangelização. Façámos-lo hoje mesmo. Não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno, pede o Papa. E, em seguida, o Papa vai apresentando outros desafios eclesiais que marcam o nosso dia a dia. Antes de tudo, ele diz que a imensa maioria do povo de Deus é constituída por leigos. Ao seu serviço está uma minoria, os ministros ordenados. E cresceu a consciência da identidade e da missão dos leigos na igreja. Embora não suficiente, pode-se contar com um numeroso laicato, dotado de um arraigado sentido de comunidade e uma grande fidelidade ao compromisso da caridade, da catequese e da celebração da fé. Mas, a tomada de consciência desta responsabilidade laical que nasce do batismo e da confirmação não se manifesta de igual modo em toda parte. Em alguns casos, porque não se formaram para assumir responsabilidades importantes. Noutros, por não encontrar espaço nas suas igrejas particulares para poderem exprimir-se e agir por causa de um excessivo clericalismo que os mantém à margem das decisões. Apesar de se notar uma maior participação de muitos nos ministérios laicais, este compromisso não se reflete na penetração dos valores cristãos no mundo social, político e econômico. Limita-se muitas vezes às tarefas no seio da igreja, sem um empenho real pela aplicação do evangelho na transformação da sociedade. A formação dos leigos e a evangelização das categorias profissionais e intelectuais constituem um importante desafio pastoral. A igreja reconhece a indispensável contribuição da mulher na sociedade com uma sensibilidade, uma intuição e certas capacidades peculiares que habitualmente são mais próprias das mulheres que dos homens. Por exemplo, a especial solicitude feminina pelos outros que se exprimem de modo particular, mas não exclusivamente na maternidade. O Papa vê com prazer como muitas mulheres partilham responsabilidades pastorais juntamente com os sacerdotes, contribuem para o acompanhamento de pessoas, famílias ou grupos e prestam novas contribuições para a reflexão teológica. Mas ainda, diz o Papa, é preciso ampliar os espaços para uma presença feminina mais incisiva na igreja. Porque o gênio feminino é necessário em todas as expressões da vida social. Por isso, deve ser garantida a presença das mulheres também no âmbito do trabalho e nos vários lugares onde se tomam as decisões importantes, tanto na igreja como nas estruturas sociais. As reivindicações dos legítimos direitos das mulheres, a partir da firme convicção de que homens e mulheres têm a mesma dignidade, colocam à igreja questões profundas que a desafiam e não se podem iludir superficialmente. Aqui o Papa afirma que o sacerdócio reservado aos homens, como sinal de Cristo, esposo, que se entrega na Eucaristia, é uma questão que não se põe em discussão, mas pode tornar-se particularmente controversa se se identifica demasiado a potestade sacramental com o poder. Não se esqueça, diz o Papa, que quando nós falamos da potestade sacerdotal, estamos na esfera da função e não da dignidade e da santidade. O sacerdócio ministerial é um dos meios que Jesus utiliza ao serviço do seu povo, mas a grande dignidade vem do batismo, que é acessível a todos. A configuração do sacerdote com Cristo cabeça, isto é, como fonte principal da graça, não comporta uma exaltação que o coloque por cima dos demais. Na igreja, as funções não dão justificação à superioridade de uns sobre os outros. Com efeito, uma mulher, diz o Papa, Maria, é mais importante do que os bispos. Mesmo quando a função do sacerdócio ministerial é considerada hierárquica, há que ter bem presente que se ordena integralmente a santidade dos membros do corpo místico de Cristo. A sua pedra de fecho e seu fulcro não são o poder entendido como domínio, mas a potestade de administrar o sacramento da Eucaristia. Daqui deriva a sua autoridade, que é sempre um serviço ao povo. Aqui está um grande desafio para os pastores e para os teólogos, que poderiam ajudar a reconhecer melhor o que isto implica no que se refere ao possível lugar das mulheres, onde se toman decisões importantes nos diferentes âmbitos da igreja. E, em seguida, o Papa fala da questão juvenil e diz que a pastoral juvenil, tal como estamos habituados a desenvolvê-la, sofreu o impacto das mudanças sociais. Nas estruturas ordinárias, os jovens, habitualmente, não encontram respostas para suas preocupações, necessidades, problemas e feridas. A nós, adultos, custa-nos ouvi-los com paciência, compreender as suas preocupações ou as suas reivindicações e aprender a falar-lhes na linguagem que eles entendem. Pela mesma razão, as propostas educacionais não produzem os frutos esperados. E o Papa fala da proliferação, do crescimento de associações e movimentos predominantemente juvenis, que podem ser interpretados como uma ação do Espírito que abre caminhos novos em sintonia com as suas expectativas. E a busca de espiritualidade profunda e de um sentido mais concreto de pertença. Todavia, é necessário tornar mais estável a participação destas agregações no âmbito da pastoral, de conjunto da igreja. Que Deus possa nos ajudar a entender estes desafios para a nossa caminhada e nos dê a capacidade de escutar, de perceber aqueles apelos que Ele nos lança para que se realize esta conversão pastoral em nossa igreja. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.